Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Vídeo adicional da semana, sim, vamos trazer a sequência de como é que está os cuidados das nossas estacas de amoreira. E por que tem esse vídeo adicional? Porque eu moro no sul. Problema à vista, gente, está dando ruim nas estacas. Precisamos fazer uma correção importante e rápida para que elas brotem e não apodreçam. Está vendo aqui como a umidade está grande dentro do nosso... da nossa querida estufinha? É, qual que é o problema? Outono. Não é a melhor época do ano para fazer estacas, tá, gente? É melhor na primavera em épocas mais quentes. Mas a gente está querendo fazer umas adicionais aqui para a gente tentar e fazer alguns bonsais bonitos de amora na saída da primavera. Para isso precisamos de mudas. E é para isso que a gente foi atrás. Quem não viu o cardo aqui em cima, a gente foi literalmente caçar bonsai na rua. Mas para isso eles precisam sobreviver. E esse que é o problema. Se eu deixar aqui... Lembrem que eu falo muitas vezes, pessoal tem que ter cuidado, dar carinho e atenção para as suas plantinhas. Faz 15 dias que a gente fez este viveirinho de mudas, estacas de amora. No nosso passo a passo para começar a bonsai do zero, estou cuidando minhas plantinhas. Então, primeira dica importante, fique de olho nelas. Segunda dica importante, está chovendo. Bastante. Mas elas não estão na chuva, elas estão bem cuidadinhas na sombra. O que acontece? A umidade do ar está muito grande. Não está sendo necessárias estufas, muito pelo contrário. Elas podem prejudicar a planta e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo adicional para vocês. Se vocês, como eu, moram num lugar úmido, que já está com a temperatura mais fria. Estão vendo? Estou de casaco, não dá para aguentar. Está friozinho. Tem que cuidar. Pode não ser necessária a estufa. No meu caso, não está sendo necessária. Se eu deixar ela, vai ser pior. Então, eu vou retirar todas as estufas. Já retirei de um galho aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo. Muita umidade. Então, a minha estaca não está secando, ela está se mantendo úmida. Só que com a estufa, ela está ficando úmida demais. E aí, onde a gente cortou os galhos, que a gente passou pasta cicatrizante, está apodrecendo, gente. É, está criando uns mofos, uns fungos, não é bom. Então, vamos retirar todas as estufas, não vai ser necessário. Dica de estufa no verão. Lugar quente, lugar que a umidade não se mantém no solo. Para o nosso caso, não está sendo necessário. Segunda dica importante. Lembra que eu falei que tem que cuidar, regar bastante, cuidar da plantinha? Não precisa regar tanto, não. Aqui está úmido, está chovendo, então está assim, um clima meio de inverno, quase assim. Está outono, vai? Mas eu estou regando uma vez a cada três dias. Por quê? Lembra que a gente fez uma camada de drenagem na nossa bacia aqui, para a água ir embora? Ela está indo embora bem. Mas a terra está se mantendo úmida, porque não está quente, não tem sol, então não está perdendo umidade. Então, não reguem demais, para não apodrecer as plantas. Estou fazendo uma coisa que eu não gosto, tá, gente? Eu estou mexendo na bacia. Não é bom. Mas eu preciso tirar as nossas estufinhas, e eu queria mostrar isso para vocês. Não ia fazer isso, depois mostrar que brotou e dizer, ah, lá pelas tantas a gente tem um probleminha. Não, estou mostrando a realidade para vocês, do cuidado das nossas estacas. Então, de fato, vou ter que retirar as estufas, não deu certo. Não é que não deu certo, não vai dar certo. Está muito úmido, não é necessária. Então, a gente está retirando elas. Vou retirar todas e mostrar para vocês como é que estão os galhos por baixo, para vocês entenderem. Porque se está frio e úmido, não é bom deixar a estaca, é melhor quando está seco e no verão. Prontinho, pessoal. Estufas retiradas. Para vocês verem melhor. Está vendo isso aqui? Não, não está podre, gente. Mas a pasta cicatrizante começou a umedecer, começou a dar um bolor feio. E em alguns lugares, sim, começou a ficar muito úmido. Então, a chance disso aqui criar mofo ou realmente apodrecer é grande. Toda essa umidade está vindo da absorção da planta e do que ela já tinha dentro do galho. Então, de fato, as estacas estão bem úmidas, não está muito quente, não vai precisar da estufa. Então, vamos deixá-las de volta na meia sombra, cuidando para manter a umidade do solo sem ficar encharcada. E torcendo para pegar. Sim, por que eu disse que eu não gosto de mexer? Lá embaixo, onde está o caule, está começando a se formar algumas raízes. Estamos torcendo que isso esteja acontecendo, tá? Elas são muito pequenas. Então, qualquer movimento, quebra elas. Elas são sensíveis, são frágeis, são bebezinhos ainda. Então, gente, a melhor coisa que você tem para cuidar das suas estaquinhas é deixá-las lá. Então, pessoal, não mexa a raiz, deixa quietinha. Eu sei, dá uma agonia. A gente quer pegar e puxar para ver. Eu vou puxar uma para vocês verem. Só uma, tá? Mas eu vou fazer isso para vocês. Faz 15 dias que a gente colocou aqui. Então, vou arriscar perder uma muda, sim. Mas para vocês verem por que não é para mexer. Qual a chance de ter raiz aqui embaixo? Eu acho que é zero, tá? Mas vamos ver. Vai lá. Sai aqui, querido. Batei a terrinha aqui. Meu Deus, quanta raiva só porque eu bati. Tá vendo? Eles falaram, não arranque as raízes. Não tire a muda. Morreu. Ficaram chateados. Eu fiz barulho. Viu só. Voltando para cá. Billy. Vem cá, Billyzinho. Vem, Billy. Vem cá, amorzinho. Vem, meu coração. Sabe? Pronto. Agora o Billy veio aqui. Vai dar uma cheiradinha. Vai dar uma lambidinha. E agora ele está mais tranquilinho. Vamos ver se eu dou um zoom bonitinho aqui para vocês verem. A planta está vendo quantas raízes tem? Nenhuma. Eu vou mudar aqui a câmera se o Billy não comer. Sai, Billy. Não come, não. Para vocês verem que realmente em 15 dias não nasce. Tem que ficar bastante tempo. Vamos ficar de 60 a 90 dias para enraizar. Pegar. Algumas vão pegar. O Billy comer. Não mexe nela, senão nós vamos pegar. E dá menos ainda. E para a gente efetivamente ter as nossas mudinhas. Vamos mudar a câmera aqui para mostrar para vocês que em 15 dias não dá raiz. Billy está bravo. Oi, Billy. Tudo bem. Ele quer pegar. Morder. Não. Não lambe. Está vendo quanta raiz tem em 15 dias, gente? Nenhuma. Não nasce tão rápido, gente. Demora mesmo um pouquinho. E para vocês notarem, eu até lavei para vocês verem aqui. Não brotou ainda. Está começando de algum branquinho ao redor, mas não. Mas estão vendo como está bem verde ainda o galho? Então ele não está morrendo. O Billy está lambeando. Não, Billy. Não mexe naquela linha de lugar. Meu filho, não faz isso comigo. Não, coração. Não, Billyzinho. Não, amor. Não. Senão não vai pegar nada. Não vale. Voltando a nossa estaca. O que aconteceu também que eu fiz aqui? Eu lembrei depois, mas eles já estavam lá enterradas. Eu mostrei para vocês. Estão vendo que eu descasquei um pedaço? Então, além de estar cortado, tira um pouquinho da casca dos dois lados. Sim. Segredinho que estava escondido. Eu esqueci de mostrar, gente. Então estou mostrando para vocês agora. Por que isso é importante? Porque vai brotar raízes ao redor deste corte também. Porque elas vão vir da casca, tá? Não vem do caule central. Então aumenta a probabilidade de ter brotação aqui no lado. Mais embaixo, aumenta a nossa chance de pegar. Vou botar elas de volta. E vou botar todas as nossas queridas estacas guardadinhas na meia sombra para continuar crescendo. Uma pergunta que me fizeram, que de fato eu não expliquei, mas é o importante. Então por isso que eu trouxe aqui é uma caneta. E uma vassoura. Sim, vou varer elas fora. Não, gente. Padrão. Sim. Galhos grossos pegam. Depende da planta. Bongavilha. Primavera, bongavilha. Pega até você botar o torrão assim, ó. Você botar uma árvore que vai pegar. De tão fácil que pega. A mora pega fácil também. Eu tenho esperanças e expectativas que esses galhos maiores peguem. Que é por isso que a gente queria ganhar tempo no bonsai. Mas pode ser que não. Via de regra, pega qualquer galho entre uma caneta e um cabo de vassoura. Então você quer também a espessura de um galho para fazer estaquia? De qualquer planta, via de regra, canetinha, cabo de vassoura. Maior que isso. Estão vendo esses aqui? Esse aqui é maior que um cabo de vassoura. Tem menos chance de pegar. Muito fininho? Muito verde? Não. Lembra que a gente mostrou? Galhos lignificados. Galhos madeira. Então, pelo menos uma estaquinha do tamanho de uma caneta. Uma caneta bique comunzinha, gente. Espessura de uma caneta para cima é basicamente o tamanho ideal. Está gostando de acompanhar a nossa saga de fazer estacas de amora? Quer ver os próximos vídeos do canal? Se inscreve, gente. A inscrição de vocês faz toda a diferença para a gente. A gente é um canal novo. Estamos aqui para ensinar vocês a cuidar de bonsais e de plantas. Cada inscrito, nós aquece o coração. A diferença que vocês fazem para o canal é enorme. A gente faz isso aqui para vocês. Então, conto muito contigo. Deixa o joinha. Se gostou do vídeo, comenta. Não gostou também? Avisa aí, a gente precisa saber. Dúvidas? Perguntem que a gente vai estar sempre respondendo e trazendo novos vídeos baseado no que vocês querem conhecer. Um grande abraço do Rova. Até a próxima, pessoal.